A Viação Cipó esta semana vai fazer uma viagem incrível com você pelo Rio São Francisco. Vamos começar na Serra da Canastra, na cidade de Vagem Bonita. Passaremos por várias praias até chegarmos aqui. A Casca Danta, a maior cachoeira da nascente. Vocês vão adorar! Viação Cipó, domingo às 10 horas com reprise aos sábados, 8 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. A CIDADE NO BRASIL